Agro Pesca Jacaré e Tio Lisson Um Poli Station Um Poli Station? Pega uma caixa de sapato, faz uns furos e leva um mico para a cidade de vocês Nossa, tá provocando, ele nada Não vai ver nada, é Vai, macho Não vai Ah, não, véi Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cara de seu otário Eu entendo o jeito agora Eu entendo, eu entendo A mulher veio para mostrar e o cara faz isso Eu tava por fã aí Eu tava por fã Se o Lupus fizesse isso comigo, eu não resistia Pô, quanto mais Ganhei, agora a gente vai ver loucamente Eita, pô, você vê que ela tá com a pataca rosa no shot ali Quer dizer que ela tá menstruada, tá? A pataca Como é vida? A estratégia Ela tá menstruada ali Eu ia coisar na praia, ia coisar no teto, na escada Onde desce pra coisar, ela tava coisando, véi Ela tá vendo, ó, você não tem desejo de mim, você não tem vontade Não, o Jacob tá na razão Véi, bota um pouco no pescoço dela, pô É isso mesmo Pois é Porque você é um bosta Por isso que eu tô chorando Pois é, eu queria que você estivesse me botando pra mamar aqui agora Só que você tá aí com essa fuleiragem do caralho, sua bicha Ela só quer rola, pô, tudo que ela quer rola Tudo que ela quer rola Ela só quer rola Rola Chuva de caule No mozinho, um minuto de caule no mozinho Me trazer com você, pra quê, pô? Pra você não deixar o que cai na parada Um minuto de caule no mozinho Um minuto de caule no mozinho Um minuto de caule no mozinho Tá aqui pariu, véi Pronto Bagunça da porra Os pop dos moderadores sofreram, mano Os bichinhos Canta comigo O Zezé de Camargo é cabuloso, né? O rancho, o fundo O Zezé de Camargo botou pra roubar, meu amigo É Não sei se ele consegue ser o Alfa também Não, porque ele também é meio viado A mulher ficou feia pra caralho, viu? Essa lé Parecendo uma chinesa Ficou feia, né? Não sei o que é isso também, não E tem um Alfa agora Caralho, a amizade do Jacob São dois meninos novos E uma mulher do orelha grande, pô Que viagem do caralho, véi A mulher só quer dar pro Jacob, pô Jacob nunca entendeu isso, né, véi Ele nunca entendeu que as pessoas só querem transar Ele nunca entendeu, véi Ele ainda é experiente, pô Ele também não sabe Ele é um lobo solitário, pô Pô, é o Jacob Comple agora Comple agora Na shopping Baste agora É o Jack Chan aí Toda O Miguel tá assustadíssima É, explica isso aí Não, não faz porra nenhuma também Então não adianta nada É, a menina vem com a bunda empinada na cama E o cara cobre, pô, com lençol Isso, agora com visita você vai, né Nossa Pô, o cara só beijou a mulher, pô Foi É, eu vou olhar, vou olhar minha mulher dormindo enquanto eu fico aqui na praia De novo De novo, ó De novo, ó Ela tá aí, esperando Uma mulher doente do caralho, né, véi Ou vou jogar enxergar isso Foi tão uma briga nesse filme, uma violência, alguém matando alguém Cara, até agora o que a diferença que teve foi ele quebrando a cama enquanto ele tava com a mulher dele Se for só o casamento vai ser muito triste É, me enganaram dizendo que essa era a melhor, véi Vem cá, os caras falam aqui, vou sair pra caçar Vai caçar o que, véi Aí, negão, ó o suco de laranja aí Caralho, não tem Suco de laranja, pô Pô, não tem uma cervejinha aí, pô Um negocinho Fazendo o liquidificador com gelo pra você ver o que acontece Pô, mas não pode jogar o gelo depois? E por que ela tá fazendo tanto frango assim? Só ela vai comer essa porra Já tá buchuda, negão Já tá com o desejo Design, né? Não sabe cozinhar, tá cru, né? Tá cru, é que ficou cru por dentro, né? Vai dar, vai dar doenças aí, não? Dá, pô, pode dar Gripe aviária, sei lá qual o nome daquela porra Cara, será que ela tá... Tá buchuda Tá grávida Tá grávida, velho Caralho, no primeiro embate o cara já engravidou Porra, que azar da porra 109 anos, né? Tava cheio Mas se um vampiro engravido ou anormal Nasce um vampiro ou nasce um anormal? Ela tava com um saco pesado já 109 anos, né? Pra qualquer um O frango Esqueci o remédio pra enjoo Compre um dramim pra ela Minha menstruação atrasou Parabéns se eu ver se é pai Será que é do Jacob? Já, velho? Meu Deus, cara Que rolada da porra é essa, cara? É, que viagem é Ela é um garanhão Sacão pesado Caralho Já, já vai nascer já? Vai nascer agora? Não vai ser assim também não, porra É assim? Que porra é essa? Não é assim também não, bonita Que porra de fome É mais rápido? Isso é o Jacob, velho? Isso é a barriga ou o microondas, caralho? Pra crescer tão rápido Se é um fone não Tá fazendo um bolo, porra É? Cara, tem que ter cagadeir, velho Eu já achei que foi o Jacob que meteu nela, velho Prisão de vento, entendi Tá atrasado já ia falar Pô, o Jacob que meteu em você, velho Não foi o meu Vai ter que levar o programa no Ratinha Proveio que tá no Brasil Proveio que tá no Brasil e já leva, já Pronto, é hora de comprar o cigarro agora Vou lhe caçar Vou lhe caçar um mau bolo Ele nasceu um dia? Em 14 dias? Mas eles vão transar a primeira vez agora, pô Não, pô, já vai nascer, já Vai nascer o Não, mas eles não transaram ontem, pô Ela vai pro carnavel Que porra de metida é essa, velho? Pô, mas vai embora correndo? Vai correndo a água? Um gol de mel da hora Era, era pra, sério Tanto que ela, tanto que ele pediu o cu Você não deu, meu amor Ficou assim agora, acabou Acabou Tanto que ele pediu, ele pediu Ah, não sei o que, nada Quando o Jacob deve ter atravessado aquela calçadinha dele É, eu tô quase na teoria do Negão, velho Porque não é possível, pô O Jacob não tem a capacidade de comer ela, não Não tem a capacidade de comer ela, não Daquelas conversas que ele tem A gente já percebe que ele não consegue nem dar o cu É, ele tem umas conversas muito boas Pra ele conquistar um viado Pra comer ele, ele não consegue? Será? Ah, porque o cara não precisa de muitas palavras, não, pô Ele só precisa de camisa Foi o traficante, Micho Que comeu ela, viado Pode ter sido também Botou a pistola, botou aquela pistola na boca dela E falou É isso aí, rapariga Rola Como assim? Porra, tem um português aí que agora foi bom Tá bom, mulher Caralho Demônio Não matou não, pô Só tá gravida Como assim matou? Por que a gente tem que ser índio, véi? A gente não é índio não, pô Estou te implorando Qualquer coisa É uma pôrra nenhuma, rapaz Pelo menos não tá falando em espanhol, né? Me diz Dança lá, chuva Citotec e arueira, mano É pra se fuder Chá de bolo Dá pra citotec pra dentro aí Três comprimidos Acabou-se Ela é uma maga, pô É um vampiro Que tá na barriga dela É um lobisomem, diga Morte Clarissa Quem nunca ouviu falar Do Citotec Peguei gozada da pôr Pois é, bico Tava podo, é Gozo podo da pôr 109 anos ali parado O negão Tava Nem vencido Tava preso, viu Tava vencido Caralho, sério? Dois litros mais também é foda Dois litros de chá de bolo É, Bela, infelizmente É, nunca mais Agora só vai ter que botar No cacinho, né, gente? Nunca mais Vai ter que terminar É, terminar na boquinha É, bobo Terminar na boquinha, é Isso se ele não sentir nojinho, negão Eu acho que ele sentiu nojinho Vai sujar O cara é morto, véi Como é que ele gosta Das coisas vivas, véi Como assim, véi Que viagem Pois é Não faz o menor sentido, pô Por isso que eu acho Que é do Jacó, véi Cara, ele é muito rico Esse cara, pô Eles vão de jatinho, pô A privacidade do cara Acabou, né? Caralho, tocou? Ligou? Quem diabo é a Rosely, pô? Deve ser a rapariga, pô Acho que ela vai querer botar Ela tá falando que a pessoa certa Tá falando com puta Sabe desses esquemas Ih, o polícia tá aí, pô O barco Não tem moral nenhuma pra nada, né, véi Isso é um cara que Filho é teu É, tá uma criança Esse bicho também é um Bem bom, véi Alguém tem que matar ele no murro, pô Só pra ele deixar de ser assim, véi Você é fibrado, Vitor Não, mas, meu irmão Ele pode ser fibrado Ele puxa ferro, meu amigo Ele não luta não É diferente Tá vendo aí Esse bicho foda Se o cara vai no Brasil Sendo lobo Ou ele vai de avião Vai pegar um avião Lá até um voo da gol Caralho de moto Caralho, hein, pô É Harley Davis Ele vai entrar Ele vai nem botar na porta Pô Caralho, é duas semanas Tem buchada, filho Qual é a LED mesmo? Vai, rapariga aí Puta Sai da frente, hein, pra ela ver Pra ele ver Eu falei que você ia ficar doente Sorra Sorra, rapariga Entendi não, véi Eu tô com o Bacuri aqui Caralho, viado Ela tá usando crack, viado Você viu? Olha aí, Vitor A viagem do... O que que deu? É, vê aí Traficante já bateu, meu amigo É isso aí Pega, pega Dá só um pauzinho Tô aqui tirado da cracolândia, pô Tem que parar de usar a droga A droga faz isso aí, viu Caralho, a cachorra deu um pedo Porque eu tô achando que ela cagou aqui Eu tô procurando aí Olha ela aí, ó Minha piveta Caralho, coisa feia Cês tão ligado Que vai acontecer isso aqui, né? Ai, eu vou dar a luz Eu vou dar a luz Meu nenê, Lourenço Lourenço Augusto, meu nenê Cê é do madrugada dos nossos? Ai, meu Deus É? Mas é claro que ele fez isso, Jacob Ele é marido dela Ele deu rola a ela Ele abasteceu ela de rola Ele abasteceu ela de pica Coisa que você não teve a capacidade mínima de fazer Botar o pau pra fora Enquanto ela tava abraçando você Pegando no seu peitoral Fibrado Filho de uma puta Seu merda Ai um vampiro via Da cara de puta Foi lá e botou pra dentro E gozou dentro Você é o inútil pra fazer essa porra Bebê, rapariga Fala dentro com a minha mulher, velho Eu vou dar a luz Eu vou dar a luz Meu nenê, Lourenço Cê é do madrugada dos monstros? Calma aí que é a parte importante de ela Meu nenê Meu nenê Meu nenê Que vergonha da porra, velho Que ódio do caralho é esse que tá rolando, porra? Meu nenê Meu nenê Meu nenê Meu nenê é o furo pira, porra Tô mandando teu culo, fi Isso daí é Max Payne 3 A gente só dá um burro na barrigada Onde cá, onde lá É isso aí, dois pais, porra Dois pais e uma mãe Ah, eu pedi uma ajuda, porra É o Trisal Que coisa bonita Que coisa emocionante Meu Deus, cara É o amante dela, porra Claro que ele tem uma conexão Ele tá brabo Era só botar a pá Não quer ser pai, né? O quê? Não, mas aí não adianta porra nenhuma Aí vale a pena, não? Aí vale a pena Deixa ela morrer Dá um boquinho Olha a galega aí É, queria que também se mocha pra galega Paz isso aí, galega Puta, gosto de jeito malhado Bota pra galera aí Eu já falava com ele Já falava com ela Rapaz, fica com essa porra aí É, essa criança já vai nascer correndo É, pô, fica com essa porra aí Tira não Fica com essa porra aí Vai comer essa rapariga também, velho Não é mentira O quê que ele vai fazer com ele? Vai conversar com ela pra salvar ela? Vai, pô Ele vai chegar lá Diga aí, Bela É o seguinte Meu papo tá mole Deixa eu ver se meu gênio de cachorro Consegue matar o vampiro que tá dentro de você Posso tirar seu filho? Cheirar? Pô, cachorro cheira criança, pô Ela tá na barriga dela, pô É um milagre É um demônio dentro de você Puta demônio do caralho Satanás tá dentro do meu corpo Ninguém sabe Ela tá grávida A barriga cresceu em dois dias Essa criança já vai nascer Com seis anos de idade já, pô Benjamin Button É Alexa Quando lançou o filme O Nascimento de Benjamin Button? Desculpe Não sei nada sobre isso Pô, Alexa Aí você me decepcionou Mas decepcionou mesmo Você pode meverse , você pode me animar Eu quiser Não sei nada Vê An vô E Vê Vê Não sei nada Vê Vel Vê 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 A CIDADE NO BRASIL